Alexandre XRJ300 Com mais um visual Top pra você Nosso passeio Pela Mata Sul de Pernambuco Um passeio pra você fazer sem pressa Sem hora pra chegar Porque o que importa Não é o destino É a viagem Olha a massa mesmo E olha que a gente nem chegou ainda Na reserva de Saltinho Que é uma APA Área de Proteção Ambiental Pra quem não sabe Aqui é a rodovia P-E60 No estado de Pernambuco Mandar um abração Pro canal Skywave Orwander Lá no Japão Vou ter que aprender a falar Umas palavras em japonês Pra ele ouvir meus salvos Olha só Túneu Ferro Estamos aqui em um declive Vamos aproveitar para economizar combustível Eu estou só desacelerando Mas o cara ali na frente está freando Não sei para que O que é que você faz no carro? Se não, você está em uma quinta marcha O carro ganha velocidade demais Você quer que ande menos Reduza para a quarta O giro do motor vai subir Mas não vai gastar combustível Porque o carro também tem a função Que corta o combustível no declive Se você para de acelerar Estamos chegando em mais um povoado Será Rio Formosa? Será, será? É, Rio Formosa Rei das Coxinhas Rio Café Tem uma parada aqui No Rio Café Dizem que esse lugar é top Para pelo menos beber uma aguinha Pode descer Pode descer Beber uma aguinha aqui Olha o braço Olha que coisa boa Bom dia para você Rio Formoso Estamos de volta Olha o feito supermercado Escuta aí a propaganda do Rio Formoso Onde é a terça-feira verde Você vai encontrar frutas e verduras Também está na promoção O lugar é bonito, viu? Rio Café Sua parada mais gostosa Dá um corte no vídeo aqui E depois eu vejo você amanhã E depois eu vejo você amanhã Tchau 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 Tchau